Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês e compartilhar os produtinhos que eu tô utilizando no cabelo atualmente, tá? Então tem produtinhos que eu ainda tô testando, mas também vim compartilhar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então hoje eu vim compartilhar os produtinhos que eu tô utilizando no momento, tá? E eu já tô sentindo, gente, o meu cabelo tão diferente, ele tá tão brilhoso, tão hidratado com esses produtinhos. Claro que tem uns em teste aqui ainda, mas eu já trouxe pra mostrar pra vocês, tá? E vai ter resenha em breve. Então eu vou começar falando de shampoo, tá? Eu separei, deixa eu ver, três shampoos eu separei. Então eu trouxe o meu Guanchuma, que já tem resenha aqui no canal, que é o Antiqueda. Então eu tô utilizando ele. Ele é um shampoo muito bom, gente, muito bom mesmo, ele não resseca o cabelo e tem me ajudado bastante na questão de crescimento. Trouxe também o Encorpa Cabelo da Haskell, esse shampoo engrossador. E, gente, eu gostei muito dessa linha, tá? Já tem resenha dela aqui no canal também. Eu vou deixar todas as resenhas aqui no card pra vocês e também aqui na descrição do vídeo. E eu tenho gostado muito desse shampoo, porque ele deixa o cabelo muito brilhoso. Além de dar volume, dá uma encorpada aí nos fios. Então eu continuo testando ele, usando pra ver o que rola aí no meu cabelo. Mas tô gostando bastante dele. E tô testando essa linha aqui, ó, Bambu Nutri Cresce, que eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas. Eu usei três vezes esse shampoo. Então ele tá em teste ainda, não sei dizer ainda se eu gosto dele, tá? Porque ele é um shampoo muito nutritivo. Ele dá muito brilho no cabelo. Isso é certeiro, mas eu ainda tô em teste, tá? E de condicionador, é meu Salon Line, meu Liso, muito mais longo, que é meu condicionador favorito. Gente, ele é muito bom esse condicionador. Tá até no finalzinho, mas eu quero testar outra linha, tá? Pra trazer pra vocês. Então assim que acabar, eu vou comprar outra linha de Salon Line, dessa linha aqui, meu Liso. E ele é um condicionador, gente, que ele sela muito o cabelo, sabe? Ele age como uma máscara mesmo. Então eu gosto bastante dele. E ele não pesa também no cabelo. Pelo menos no meu, que é bem fininho. E eu trouxe um condicionador que está em teste. Mas assim, da primeira vez que eu passei ele no cabelo, eu já, tipo, fiquei chocada do quanto ele é maravilhoso. Sério. Pantene, Bambu Nutri Cresce. Então eu, como vocês sabem, tô testando a linha. Mas esse condicionador, gente, é coisa de louco. Ele é muito bom. Na hora que eu passei ele a primeira vez, ele desmaia muito o cabelo. Desmaia muito. Fora que ele deixa muito hidratado, deixa o cabelo brilhoso. Não senti que pesou no meu cabelo. Então assim, tá em teste ainda, mas já adianta pra vocês que eu tô gostando muito dele. E tem óleo de ríssimo e cafeína na composição, tá? Vai ter resenha em breve pra vocês, tá? Da linha completa. Mas é um condicionador que eu já tô, assim, apaixonada. Fiquei chocada quando usei ele a primeira vez. Bom, de condicionador é isso. E eu trouxe duas máscaras. Trouxe a máscara também da linha. É Pantene Bambu Nutri Cresce, que eu tô testando. Gente, a mesma coisa, digo, a mesma coisa da máscara. Ela tem um efeito muito maravilhoso, bem parecido com o do condicionador. Ela desmaia o cabelo, deixa o cabelo muito gostoso, sabe? Bem sedoso. Eu tô gostando bastante, tá? Já adianto pra vocês, da máscara e do condicionador. O shampoo ainda estou em teste. Então eu tô utilizando ela, tá? Pra testar pra vocês. E também eu gosto muito de usar essa máscara aqui. Que vocês sabem, a minha rosinha, muito mais longo. Salon Line também. Ela e o condicionador, gente, são surreais. São maravilhosos, eu gosto demais. Tem resenha também dessa linha aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição, como eu disse pra vocês. Então, eu sempre gosto de utilizar ela. Ela é muito maravilhosa. Deixa o cabelo muito brilhoso, assim, muito hidratado. É, então, falei de shampoo, condicionador, máscara. Bom, vou pro finalizador agora. De finalizador, eu tô usando esse aqui. Ai, gente, eu sou muito apaixonada desse fluido engrossador. Gente, assim que acabar, ó, já tô, acho que na metade o meu. Assim que acabar, eu vou comprar outro. É muito bom, gente. É muito bom esse fluido. Eu gosto bastante dele. É que, além de ter proteção térmica, ele dá aquele efeito de cabelo mais encorpado, cabelo mais cheio, assim. Gosto muito dele. E eu tô testando esse aqui. Esse 3CM antifreeze. E já adianto pra vocês que eu gostei muito. Eu já usei ele, acho que umas três vezes. Três ou quatro vezes. Gente, ele é muito perfumado. Deixa o cabelo muito cheiroso. Mas, assim, tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Que vai utilizar ele. E é sempre bom dar uma agitadinha, porque a textura dele é de serum. Então, fica meio que um óleozinho, sabe? Aqui parado. Então, é bom dar uma agitadinha, assim, nele. Pra poder aplicar e não aplicar muito. Mas ele deixa o cabelo muito maravilhoso. Então, eu tô gostando muito. Eu vou testar mais vezes pra resenhar pra vocês também, se vocês quiserem. E, por último, eu trouxe meu tônico capilar favorito. Que eu tô utilizando já tem um tempinho, que é o café expresso. Spray de café Raiz Forte, da Carola Cosmetics. E eu gosto muito, gente, desse spray. Assim que acabar, também já vou providenciar outro. E eu quero testar também outros produtos da marca, tá? Porque tem vários produtinhos interessantes dessa marca. E eu quero muito testar. Então, eu sempre tô utilizando ele. E, geralmente, gente, eu utilizo sempre quando eu lavo o cabelo, tá? E não utilizo ele com o cabelo sujo. Então, sempre que eu lavo o meu cabelo, eu aplico ele no couro cabeludo. Faço uma massagem, né? Uma massagenzinha. E finalizo como de costume. E eu gosto que ele não deixa o cabelo, assim, oleoso. Ele não deixa a raiz pesada. Ó, eu utilizei ele. E olha só como o cabelo fica soltinho. Fica bem soltinho. Ai, gente, eu tô amando meu cabelo ultimamente. Tô muito apaixonada. Tô recebendo bastante elogio dele. Então, ó, pra quem tinha dúvida, esses são os produtinhos que eu estou utilizando no momento. E eu pretendo sempre trazer vídeos pra vocês, assim como esse, se vocês quiserem, pra atualizar vocês sobre o que eu estou usando no momento, tá? O que eu estou testando. Comenta aqui se você quer esse tipo de vídeo aqui no canal. E deixa aqui nos comentários algum produtinho que você quer ver resenha aqui no canal. Eu amo que vocês me indicam produtinhos, tá? Comenta aqui bastante que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Qual o tema de vídeo. Que eu tô tentando trazer todos os temas pra vocês, tá? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!